Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né, é que o Médici que foi o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Um grupo de criminosos tiveram a ideia de montar o tal de faca feste lá no sul, para esculachar o presidente e desmoralizá-lo e zombar do sofrimento do presidente, aquele que teve três cirurgias e teve tudo retirado para fora, de cima a baixo do corpo dele foi aberto, e o Sérgio Moro resolveu fazer uma investigação, e aí você sabe quem foi que defendeu o faca feste, você sabe já, você já ouviu na mídia, não é? Foi a nossa conterrânea aqui do Nordeste, a Raquel Scherazade, afinal de contas, o que que a Raquel está cheirando no momento, né, como disse o deputado Antônio, o que é que essa mulher está cheirando, né, então pessoal, ela defendeu o faca feste e aproveitou para denigrir a imagem do presidente da república, né, além de ir contra o Moro, por ele estar investigando o faca feste, ela aproveitou para, ela aproveitou para esculachar o nosso presidente, agora o que eu tenho para dizer para a conterrânea aí, né, que se deu bem no sul, saiu daqui para conseguir uma boquinha aí no sul, né, na televisão do Silvio Santos, aquilo que se deseja para os outros, minha querida Scherazade, às vezes acontece em 99,9% dos casos de voltar para você mesma, tá, e aqui eu proponho aquilo que o deputado Antônio do Rio de Janeiro propôs, você disse que está sendo ameaçada, não é mesmo, pela direita, a direita não usa faca, né, se acontecer um disparo na sua vida e você precisar abrir tudo para limpar tudo por três vezes, não fique preocupada, nós a direita vamos promover uma grande festa, tá, o disparo feste, tenha certeza que nós não vamos ser incompetentes, vamos fazer o disparo feste, pois sabemos que nossa querida Raquel Scherazade ama faca o disparo feste, e deseja que se algo de mal, né, algo assim acontecesse com ela, que fizesse também o disparo feste, pois, pelo visto, a jornalista do SBT ama esse tipo de homenagem, e eu tenho certeza que o Sérgio Moro não vai nos impedir, não vai, olha aí, tá ouvindo, né, Sérgio Moro? Vamos promover o disparo feste, se algo acontecer, né, as ameaças que a Raquel está sofrendo se concretizar algum dia, nós não podemos esquecer de promover uma festa grande, né, que é o disparo feste em homenagem a Raquel Scherazade, que a essa altura do campeonato, ela deve estar cheirando alguma coisa que não é muito agradável, né, para ter as ideias que ela tem tido, pois é, pessoal, essa é a situação, a que ponto chegamos, né, e tudo isso, tudo isso, porque o presidente tem 11 meses de governo, e nem um centavo do senhor, nem da senhora ele tirou, é um homem que só pensa no Brasil, é um homem que luta, que deu praticamente a vida para nos ajudar, para tornar esse Brasil um país mais decente, né, em 30 anos de governo comunista, o brasileiro foi humilhado, aqueles que tinham condições fugiam para os Estados Unidos, ilegalmente, saltando muros, outros iam para a Europa pedir esmola para os europeus, e os que ficavam aqui, se submetiam a ficar nas ruas de São Paulo, em albergues, tomando sopão dado por pessoas de bom coração, claro, outros submetendo um calor de 40 graus aqui no Nordeste, para ganhar 5 reais por dia, por dia, para não passar fome, e o presidente está tentando mudar tudo isso, e sabe por que isso acontecia? porque os nossos políticos nos roubavam, roubavam o dinheiro das merendas escolar, roubavam o direito de nós termos um trabalho, porque tudo aqui funciona na base da propina e na base da compra de votos, é normal se oferecer sopão aqui no Nordeste em troca de votos, camisas, bolinha de futebol, bandinhas de festas, e quando termina a eleição, o povo amarga, ou pega um clandestino e vai para São Paulo, para não morrer de fome, é uma vergonha Xerazade, você nos envergonha, você envergonha o Nordeste, você envergonha Paraíba, povo honesto, trabalhador, você é uma vergonha Xerazade, você é uma vergonha Xerazade, eu não sei o que é que a senhora começou a cheirar agora, né, se é só gás metano seu e do seu namorado, ou se a senhora está cheirando algum tóxico, né, alguma toxina que está deixando a senhora realmente estranha, né, quantas vezes eu me alegrei com as suas palavras, né, hoje eu só choro e lamento, né, e um outro tonto também, o Ciro Gomes, desafiar o presidente, dizer as aberrações que ele está dizendo contra o presidente, Ciro Gomes é uma vergonha também, nos envergonha, em vergonha o Nordeste, né, culpar o presidente, né, por o irmão dele não ter tido sucesso, né, de passar por cima de policiais e de seus familiares com uma reta escavadeira, simplesmente culpar o Bolsonaro porque os caras fizeram disparos para preservar a vida deles e dos familiares deles, é culpa do Bolsonaro, o serviço que o irmão dele não conseguiu realizar, ou seja, passar por cima de dezenas e centenas de trabalhadores e de seus familiares. É uma luta vergonha, que vergonha eu tenho de alguns nordestinos, viu, tenho vergonha, apesar de tantos homens e mulheres aqui no Nordeste que dão a vida pela moral, pela religião, pela religião, pelo trabalho, né, mas tem outros que digam Sarney e Collor, não é? E não. Por que não dizer o senhor Lula, não é mesmo? Um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né, é que o Médici que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né, por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. O emprego era uma loucura, era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Focos Arte procurando emprego, passavam ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. Penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Alguns políticos e figurões, né, nos envergonha, principalmente aqui no nosso Nordeste. Existe pessoa como uma patriota de Tocantins, e você sabe, patriota, que esse Brasil em 30 anos, com tantos desmandos e com tantos políticos marginais, marginais, esse país não caiu totalmente no fundo do poço, né, como Cuba e Venezuela. Porque existe pessoas como essa senhora de Tocantins, e como muitos outros que eu tenho citado o nome aqui no canal, né, Ricardo, doutor Ricardo, muito obrigado, tá, obrigado pelos seus vídeos que você tem compartilhado comigo, tem nos ajudado, né, a trazer notícias importantes para o nosso Brasil. Muito obrigado. Querido, nosso querido Arlindo Formigoni, patriota, se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá, e se você puder, eu sei que muitas pessoas reclamam, né, que eu estou pedindo esmola, pedindo 25 centavos. Pessoal, peço 25 centavos, porque para nós aqui no Nordeste, 25 centavos é 25 mil reais, tá certo, pessoal? Poucas pessoas fizeram essa doação, mas aquelas poucas pessoas que fez, que o Eterno abençoe você e prospere a sua vida, tá bem? Muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo. Não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, pois os canais da direita têm muitas dificuldades, né? Na sua espada de 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho